E aí E aí E aí E aí Opa! 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 É tropa, hein? Pode não É acho quatro Opa! Opa! É чувствite verse Então sprawkä O que é isso? 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 Eu não entro na sala, só sei troco Ou eu tô cego Tchau, vacila, eu disse, a hora que já começaram, os caras fazem de doido Até agora os caras só lutando, nada de jeito Oh, nenhum gara veio pra sala, o gara vagabundo Gravei o gara aí no X1 Poxa, o que é isso, o que é isso? Que é isso, que é isso, que é isso? Não, que é isso, que é isso? Ares 2D Até agora não tem treta não, hein Quero ver Ei, quem for treta aí, dá viso Roda, o mar caiu, foi Ah não, tá ali Aí mesmo tem que ver se esse vagabundo tá com duas armas de roxo Ah, tá não Se tiver vagabundo com duas armas de roxo Dá certo não, hein E aí, doidejabo de roupa é essa aí, doide Eita, Rian, eita Jucival tá chegando, hein Ah, quem tiver em treta aí, avisa dele Tô até lá Ah, o Lalinho, Lalinho tá em treta Não sei com quem Ah, o Lalinho, encontra Ah, o Lalinho, encontra quem, deu Ah, viado, dá pra hotelar agora não Lalinho, Wax Era menina, pô Não sabia como é que funcionava Ah, o Everstin, o Everstin tá Deixa eu ver se tá na treta não Quem que tá treta aqui, pô Ah, o Tsunami, encontra o Flash Eita, Rian, tá amassado Ah, o Vral, tá na treta aqui Alguém, ó Eita Pau nelas Pau nelas, contra quem Que é Ih, o Vral, o Vral tá dando olé no cara aqui O Vral, é desgraçado Eita, Vral, o Vral, ficou com 10 de vida O cara tá dando 10, hein, Vral Passar mal, mula Bora, Vral nelas O Vral, não é, ela que tá morta Quem é que tá mais em treta aqui Ah, o Eldriss Tinha uns caras em treta ali em cima, ó É, o Lalim O Lalim tá tretando Já o Everstin matou os Eldriss Ó, o Civado contra o Lalim, ó Civado morreu Ô, Lalim Cadê o Vral? O Vral tá rindo treta, o Vral, pô Cadê o Vral? Vral, Vral Aê, Vral, morreu pro Grazi Eita Eita, Vral, o cara aqui, ó Bistinho da Guilda secundária Bora, quem é que Raichuizu aí? Bora, Kevin da Peixe Raico alguém Quero ver o Kevin, Kevin Mito da M10 pra todo Ai, ai O Everstin tá chamando aí, ó Vai com ele aí Vai Tsunami, ó Quero ver, quero ver O Minho da Guilda secundária Contra o da principal Bora ver como é que é isso Eita, tiro de doze de mão, parceiro É isso aí Quem é que tá tretando mais aí, né? Olha, rapaz, o Jardel matou um Pá, a Jucivaldo tá com alguém aqui Jucivaldo Bora ver Bora ver, bora ver Ai, ai Ah, isso já usou uma pogueira insana Eita, Lidomar Eita, é vergonha Eu acho que eu tô perdendo os melhores confrontos Porque eu tô selando os caras Só faz namorar, pô É, vou selar outro Depois tu me conta aí quem ganhou Suárez contra... Não sei nem quem é o cara Ah, é o... Pois é o... É o desgraçado do Kevin Kevin, M1014 contra MP40, hein Eita Eita Famaçado, eita 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 Eita, pistola de Jucivaldo Ah Que é isso Que é o Wind que tá na trilha agora É, o Wind contra... A vitória Eita, gelo bugado Buganovski Eita 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 que o menino aqui da guilda secundária joga doido Eita Que capa O menino da guilda secundária é desgraçado Doido Cara, aí o bicho da guilda secundária aqui tá amassando Doido Vamos pro... Doido Se tiver na... Safe Deve pra safe Atira não Desgraçado Vai, vai Vai pra safe Vamos pra safe Boa Vamos pra safe Tem Vamos pra safe Vitor Vamos pra safe O Wind tá na cauta também Vamos pra safe Panela THzinho tá zoando Eeeh Samara Samara não vai contra ninguém não Só pro topo passando é mal Doido A vitória Eita Alisson com um x X1 insano, 10 de HP, eita, olha que sua conta floreando, ué da line aí, eita, rapaz, vocês estão fazendo X1 perto de mar, doido, vocês tem que escolher outro lugar, o Strong amassou de dar mal, eita, espados, corajoso menino aí, eita, já tomou umas balões, as rocas, Alice na movimentação insana, e o menino da Guild Effect Dark tá amassando todo mundo, eita, o bicho é desgraçado, dele, eita, tem Hzinho contra Wesley, eita, ai meu capa, eita, tem Hzinho, é desgraçado, eita, olha, isso vai ser amassado, pistola, isso aí, melhor, hein, eita, ele se amassou, que, bora, Vral, vai com alguém, desgraça, ah, ah, o Vral, que eu tudo ordei agora, ó, insano, eita, Vral, apelão, caralho, sobrou, sobrou, sobrou poucos meninos, eita, será que o menino da secundária vai ganhar em vocês, tudinho, bicho amassou já, ah, demassou 3, já, ó, tá bem atrás do índio, ele, ó, tá com o caldo, eu dou ele, tênisinho, duendizão, eu, eu vou telar esse menino aqui, eu tenho que ver, tenho que ver, eu vou telar esse menino aqui, eu tenho que ver, eita, 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 é eita, É vestir o índio brabo, bora galera, isso aí, doido. Eita, o estranho amassou o brabo, ó. Eita, o estranho com o meu rabo do... Vamos junto. Eita, o brabo foi amassado, brabo. Esse menino joga bem, mas ele só fica recuando. Eita, o estranho com o meu rabo do... Eita. 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 Conseguiu dará amassar todo mundo mesmo. Corajoso, hein? Se ir pra cima da M10, doido. Eita. Até a gasinha amassou o ar, é só... Coelho, Strong. Vai, Strong. Eita. O Thiago é caputo, o Thiago é do Zahack, pô. Ele... Não sei nem que pode jogar isso aqui, pode não, ó. Agora... Eita. Eita. Eita, minha cabeça. Eita, Strong. Apeão. E agora é o Thiago, ó. M10 contra 12,9. Bora ver quem que vai ganhar. Eu vou apostar no Thiago. O M10, pô. O Thiago é louco, nem se loucou. Ele é louco, ele não quer ser lá, não. Ele tá aqui, ó. Ai! 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 Eita! 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 Caralho! Vagaçou os caras, doido. Ei, doido, alguém faz a outra sala aí? Eu não tenho mais sala, não, doido. E aí, quem que vai fazer, doido? E aí? Tem que ser coisa rápida. Faz aí, amor. Faz aí. Tá feita, pô. Me chama. Bora que... Ei, pô. Quem que vai fazer a sala, doido? Alguém falou aí que ele fez, pô. Quem? Alguém aí falou que ele fez. Queria saber quem vai fazer. Ele faz... Tem uma... Pra não demorar. Que coisa que a sala do Floriano fez, Floriano. Foi Floriano, não. Ei, Floriano. Bota purgatório, tira dano de queda e tira munição infinita, pô. Bota não. Bota mapa purgatório. Valeu, valeu. Ei, Floriano. Qual é a senha da sala? Bota 10, 10, pô. É mais fácil. Bora, tropa. Começa 14 horas. 14 horas começa. E aí, Floriano. Tu botou a senha da R10? Botou? Floriano. Beleza. Foi indo o bicho estar abaixo, doido. Não, 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 não. Só doente aqui, doido. E aí, doido. Os caras só da capa, doido. Bem desgraçado. Estamos mostrando. Mostrando o gato que tem filha da puta, mano. Já. Está muito bravo, não sou maluco. Já, já, o Elgato manda mensagem aqui. Quero esses meninos aqui. O quê? Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Todo mundo está te ouvindo. Grande. Oi. Quê? Pô, essa partida não. Tá. Eu queria saber quem é que falou, né? Porque o fone está abaixo aí. Eu queria que o menino é, hein? Quem? Eu queria que o menino é, pode ver assim. Ah, é, tá. Podia estar em cima dele. Ah, beleza. É, mas eu tenho nenhum. O lugar é no outro lado, que é a moça. E o Edomar não vai nessa, não. O Edomar. O Edomar não vai nessa, não. Não, viado. É porque o outro celular aqui não está no fone, não. Doido. Está. Ah, pois está. Não precisa gritar comigo não, hein? Só se for na cama, hein? Quero ver o Kevin, pô. Kevin foi amassado. É, é. Pô, Kevin. Você está na calma, Kevin. Cadê os capos de idoso, Kevin? Pô, Kevin. Eu quero ver você arregaçando. Olha que os meninos da secundária entraram aí, pô. Vocês se amassaram de novo pelos meninos, pô. Tem a garzinha doente, doido. Desgraçado. Ei, Marruchaca é desgraçado. Olha, doido, bicho. O bicho é, é, é desgraçado, doido. Ei. Expulso o 23. Expulso o 24. 22. 22. Boa. Expulsa só os que eu falo, doido. Expulso todo mundo também, não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa o 23, deixa o 23. Pediu no, pediu no privado pra mim. Claro, nem, pô. Nem é parceiro. Parceiro. Pode começar. Não, ele tá aí. O arido tá aí. Não, tá no 30. Expulso o 24 e começa. Esse 29 tá zoando, 29, ó. Bora, bora. É esse palhaço, macho. Já o Alisson não entrou na sala, não, ó. Quitou. O que é isso aí, doido? Presente que eu tenho que mandar hoje, gente, pô. Pra quem? Presente que eu ia pagar. Presente que eu ia pagar. Presente que eu ia pagar. Pra arroz, vai pagar. Nossa, gente, eu vou tirar. Ahn. Não tem nem nada. Eu peço na princípio, vai dar a rádio. É até essa feira que vem. Fecha o fim. Eu tô fazendo uma livezinha aqui. Por isso que eu vi lá, lá na bunda do outro e escutei. Me escutou? É sério, é? Eita. Fechar até aqui. Todo mundo em cima. Porra, é esse. E, pô. Tem um cara aqui da guilda secundária que tá de adão. Olha, o bicho é falgado. Eita. Olha, o Samara também tá de adão. Os caras tão zoando. Os caras são falgados. Eita. O cara tá na sala. O cara é legal. Ai, dame. O cara e o Joy tá com a mesma roupa, ó. Eita, Rian. É gemado você, né, filho? E aí, pelo que eu vi, não tem ninguém em Mabel Oaks não, doido. Foge. Foi ninguém. Foge em Mabel Oaks. Crossroads. Crossroads. E... E... Nada, nada, nada. Eu tenho até... Vim da nova doido. Essa desgraça. Ele tá de doido de novo. Já, doido. Tem ninguém... Tem ninguém hoje em Mabel Oaks não, ó, doido. E aí, os caras tão tudo em Brasília, pô. E aí, os caras tão tudo em Brasília, pô. E aí, os caras tão tudo em Brasília, pô. Tá sem capacete floreando, doido. E aí, os caras são moleca, Jás. Dá like pros caras, né? Like, né? Bumbum Aí Quase humilde você, hein? Quase Eita E Kevin gemado, ó, tem até o cantinho da abóbora E aí 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 o braunelas contra a alice, bora ver ele não está na cal não, nem adianta tem que vencer, Vitória fica só se rodeando de gelo eita, Vitória, Vitória atravessando em gelo Vitória está lagadimado, Vitória está lagadimado eu não entendi, foi nada, já foi quem estava na treta com a alice era o Vral e quem morreu foi, olha o menino aqui da secundária eu acho que é o Kevin Kevin jogando de pecuária ei pô, para de treta perto um do outro vocês acertaram o moleque aqui sem querer zeldos vai mais não, zeldos zeldos vai mais não, vagabundo tudo doido botar bem aqui no grupo rapaz, mas treta longe do outro, para que tudo junto doido olha os caras todos em Brasília, vamos para outro lugar Tá? Que? 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 She? Que? 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 pode matar por quem matar ganha um ponto ganha foto na capa depois em pode matar ai olha ele atrasando a água ai olha ele atrasando a água ai olha ele atrasando a água ai mata 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 ardem olá olá olha Os caras estão campeando, eu não sei o que os caras querem não. Eita, pegou uma dosada aqui o Jardel, vai se amassar até o THzinho, THzinho da desgraça dele. Quem é que está na treta, eita, Kevin é desgraçado, bora Florianos, quero ver seu potencial, eita, até lá Kendo. O cara não tem que botar o fone no alto, não dá pra disputar todo mundo não, meu. Eita, a Dordê amassou o vagabundo. Ei, é a coisa, é a... É a Dai, ela não sabe dar regra não, pô. Vai lá, Dordê. Não, o Dordê é pai, ó. Tranquilo pra menino, Dordê. Bora, vamos pra preto, banho de desgraça. Quero ver. O Kevin tá com alguém ali, ó. O Kevin é um ruxador. O cara não, o ruxador morreu. É o Kevin. Kevin contra o brawl, ó, hein. Eita. Tem essa de gás, não. Eita, brawl. Caralho, o brawl foi humilhado, ó, doido. Porra, o brawl foi amassado, ó, doido. É, o brawl foi amassado, viado. Na moral, doido. E aí, Kevin. Larga a 12, né, pra ti, não, doido. Aí, tem a gás em M10 contra... A 12 nova. E aí, Kevin. Vai logo com o papai noel, pô, pra não enrolar. Tenta nem um acertar o outro, mas é difícil, pô. Acaba louco com esse x1 e floriano em TH. M10 contra 12 nova. Só será que ganha. Eita. Eita, Floriano, pra amassar, doido. Eita, quem será que vai ganhar? Fica só no meio da safe, TH. Fica só no meio da safe, esperando o leão aí. Eita, o doido é amassar, vai pro outro, doido. Ah, doido ainda tá 100% de vida. Eita, o doido é amassar, doido. Ah, doido, pelona da porra, doido. É, doido. Caraca, é a roguitância, mano. E, Floriano, tu ainda tem sala? Tem, doido? Tem. O Floriano tem mais sala não Eu acho que o Floriano ainda tem sala Vai ficar só mudando de sala É chato Ei pô, cria aí quem tem duas salas Não dá não Ele dá uma raiva e cria a desgraça Cala a boca Cria aí me chama Caralho Você me deu um tiro Não Ele me deu um último nobre É porque na hora que você virou Você me deu um tiro Não foi nem cabo Você me deu E eu vou dentro Foi um branqueado pra mim Rapaz não, não é o Cadê a sala Cadê a sala Cadê a sala Os caras é um É um com fone mais ruim Que o outro não fala Ih viado Fala logo aí Fica esperando não E Kevin Bota 10 10 A senha Bora Cria logo Essa sala Aí Os caras estão falando Que vai criar Vai criar Não Cria Demordimado É doido O cara tem 50 A sala Não quer criar Uma Até lá Qual é a senha Vitória Beleza Começa 12h30 Pra todo mundo Entrar Bom que a Vitória Já tem um monte De sala Não precisa ficar Trocando Chat Madre É po Vitória Tem sala Vitória É forte Pô Olha o Pablin Vai entrar Vai vai Brota Brota No Discord Não 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 É É Já Já A estrela Vai entrar Pablin Pablin Bicho é louco Mas pá Bicho é louco Qual? A parte dos 18 Pablin E vão ser tudo expulsos Deixa eu ver aqui, o 17, o 18, o 20, o 22 e o 23. 22 e 23. O 19 ele pediu na minha live aí, pra entrar. Cadê o Uambun? Ei, mas a Vitória tá alagada, tu é doido. Hello? Hello? Fablin? Fala. Fala. Fala, né? Fablin, Fablin, teu nome é como ele põe, hein? Hmm, tá dando retorno em meu conta. Ah, não. Tá, não. Hello? Vai. Tá, está chegando. Está chegando. Tá, está. Está chegando. O 19 vai, hein? Pode tirar, pode tirar? 22 pode tirar também. Tá, irmãozinho? O 19 vai, hein? Você é muito humilde, hein? Aos! 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 É, eu acho que só falta o Pabllo, Dani. Esse 23 aí, hein, Matrix. Matrix, entrou ainda, desgraçado. Bagunça, Dani. Começou, começou. Tinha 24 na sala, vai entrar com 21, pô. De 24, entrou 22, faltou 2 só. Entrou, os 24. 25. Tem quem é que vai imitar. Ê, pô, não treta não, pô. Um perto do outro. Sei lá, doido. Até quando tiver um 10 caro, pelo menos. Eita, o Arthur tá pelão, com a câmera antiga. A vitória, velha calma. É, o Arthur tá... Eu quero telar o gara, ó. O gara, o gara. E aí, Alisson, agora é só buiá, pô. Botou essa roupa, é buiá. Doido, doido. Aí, dentro. Aí, dentro. O bicho tá com a mesma roupa que eu. Pô, olha esse, ó, no UBS. Aí, dentro. O bicho copiou minha roupa, doido. E aí, o melhor jogador de campo maior tá na sala, pô. Cuidado. Vou telar só o pablin. Acabou a live, eu vou telar só o pablin. Não tem, não tem, trope. Não dá. Bora, pablin, confio, hein. Tô, irmão. Essa desgraça, doido. Ê, pablin, não vai pro X1 agora, não. Vai te equipar, carninha. Se tu tá errado, tu. Ê, pablin, vai pra... Se foi ninguém, não. Ele já tá lotado, doido. É, lá não tem ninguém, não. É engraçado, Floriano. Prepara no cantinho. Dordê, vai, Dordê. Dordê, vai, Dordê. Tô te falando, hein. Ah, colete 1. Dá não, dá não. Deixa quieto. Ó, o Matrix tá chamando um aqui. É o Matrix contra... Acho que é o Tsunami aqui. Deixa eu ver se é o Tsunami. É o Tsunami. Anel prata da casa. Ai, Tsunami. Ai, Tsunami. Acabando. Eita, M10. Olha, M10 é foda, viado. Esse Trap Matrix aqui. Rapaz, o Dudu entrando em conta secundária. Vagabundo. O Dudu entrando em conta secundária. Gabum. Ó, o Joy matou Samara. Tá de dozão, né, cara? Ai. Eita. Eita. Fala assado, pô, Dudu. Ninguém sabe o que é o Dudu, pô. Aí, Vral, o Dudu, ó. É. É, Vral, engraçado, hein. Não. Não. Pô, não. Não. Quero não. 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 O que é isso? O que é isso? É, o Vral está dando capa demais no Dodô, mas o Vral não sabe acabar com o jogo logo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí eu tô vendo que esse bezerrão dá para o gás Vale sai morrer, vale sai Pode ficar amassado Ai 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 Os caras de 1kg Ei bicho lagar da porra desse cara Isso vai amassar Hummm morreu de beijo Lerto foi feia essa partida ai ó Vê os caras não mataram quase ninguém Os caras tudo camperando E o boy cê é pai olha ai Mesma sala vou falar aqui para a tropinha Mesma sala tropinha Os caras tudo saindo ai Já vai Olha Olha o Winch tá entrando Deixa eu ver aqui Vou botar no grupo aqui da Mesma sala Fica ligado nos nomes ai pô Que tem vagabundo querendo bagunçar Ei Vitória deixa só 20 pessoas pô na sala Deixa só 20 que dá de ver direito Deixa só 20 que dá de ver direito Falta quem daí? Falta quem daí? O que é isso ai? O que é isso ai? Tô sentindo uma treta ai? Será que não falta ninguém, não? É, viado Quero ver a paba amassando Mostrar o melhor jogador de campo maior Ah, é, quiser ir lá A hora que a vitória quiser começar, não tem mais ninguém, não Na hora que a vitória quiser começar, não tem mais ninguém, não Começou Beber água Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Vamos lá, vamos lá. Eita, Pablinho. É a roupa do viado, lá está. Opa, a roupa do viado é a cabeça do... Pirata. Que isso, que isso, que isso? É a roupa do viado ali. Que isso, Pablinho, que isso? Que isso, Pablinho. Que isso, Pablinho. Que isso, que isso, galera? Que isso, Pablinho. Deixa eu... Chama no Hades, doido. Que dá certo. Posso ir também? Chama no Hades. Passar a senha. Ele me matou o cara sem querer. Oi, salve. Já, já volto, hein? Só comer aqui. Winston disse que ia ficar com 40 minutos. Pablinho. Uma sala, hein? Não, não sei, pô. Quem quiser entrar, eu passo a senha na próxima, pô. Tem uns caras aqui na live perguntando. Sei lá, pô. Enquanto ele vai entrar, eu passo a senha na live perguntando. Sei lá, pô. Enquanto ele vai entrar, eu passo a senha na live perguntando. Ele vai entrar já, já, pô. Que isso, que isso, que isso, que isso, Pablinho. Quero ver o Arthur amassando, pô. Quero ver o Arthur amassando, pô. Ei, o Lidomar tá zoando, Lidomar, olha aí. O Hades caiu a internet. Puxador, insano. Bumbum, pablinho. Pode dar vontade, hein? Eita, quase aqui, tando, ó. É o que, Pablinho? Bora, galera. Pô, Deus. O cara quer jogar a sala personalizada, hein? Se inscreve no meu canal aqui, então não dá certo. Isso, isso, isso não dá, hein? Esse cara tem que se inscrever, tropinho. Pô, isso até hoje não se inscreveu no meu canal, pô. Que isso, que isso, dois, que isso, boa. Tu, só falta o cap, hein? Quero ver, hein? E a live tá com um delay de 20 segundos, ó, né? Eita, o Floriano vai pra treta. Eita, o Floriano vai pra treta. Eita, o Floriano vai pra treta. Qk,�, ui, do o Floriano vai cosernes que vai se lembrar. Mua, ela vai te tiro aqui, hein? Óbora o Tropinha. Quero ver treta, inокаio ver Cappa, in notion that, do grupo. Olha o Arthur, o Arthur tá no ponto, o Arthur, só chamando Aí Arthur, tsunami Volta lá o Arthur, volta lá o Arthur Já botou gelo Arthur Regaça, quer ver hein Arthur, na movimentação insana, retendo o chão de cura Relaxa Arthur, tá de P40 também, hein Ó o Arthur Ei, o Arthur se prendeu, calma aí Ei Arthur, burro da porra, doido Tá tiro de SKS, desgraça Ei, o Arthur, tá dentro do bagulho aqui, doido Ei Arthur, doido, é jegue de mar, doido Eita de domar, eita É vinho Ruxador, amassou o Floriano Cadê o Arthur, o Arthur já morreu, doido Nem vida O Ares Strong, vitória Eita, o Ares contra o Pablo Não sei o que o Pablo faz de 12, hein Tá no mesmo lugar de 12 o Pablo lindo aí EI, que é humilhar o irmãozinho mesmo, né Eita, Pablin Ticiname matou o... Eita, Ticiname matou o Cois, o Kevin Eita, Pablin Eita, Pablin O índiozão amassou, hein Olha o Vral, o Vral tá na treta Tô amassado E o Vral nem jogou, do... Bora, quero ver treta, bora, dois, dois Vitória tá com o índio, hein Vou até lá, vou até lá Tem índio, arrep Eita! 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 Eu ficava amassado! Já tá... Vou pegar pro meu irmão! Agora só valeu, hein! Que só! Na cabeça! Eu tava vendo aquilo ali! Ó, doido! Eu vou pegar pro meu irmão! Agora só valeu, hein! Que só! Na cabeça! Eu tava vendo aquilo ali, ó! Eu tava vendo aquilo ali, ó! Na cabeça! Eu tô vendo isso! Eu tô vendo isso! Cuero caralho! Falte tsunami toda hora, raio x1 com coisa com os Eldris, ó, doido! Da nem de telar os caras, os caras na m... Caralho! Oi! É o que? Eu vi ali! Não entendi não! Vai dentro! Mas o Wesley aqui joga bem! Não entendi não! Olha o Jade! Eu acho que o Jade cai na internet, ó! Wesley matou ele igual bosta! Samara contra o Dordê! Eita! 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 Meu Deus tá! Meu Deus tá fogado! Aquele ali que não tá miado! Meu Deus! Eu tô fogado! Meu Deus Tu foi amassado Tu foi amassado O cara comeu teu cu com mandioca Tá Alô Caralho Tá viado, ele tava atravessando o gelo Ele não tá na cal não viado, vai tá na cal não Só acho que ele ouviu Eeeh Dordeto, o cara regaço Nem eu gravando aqui acompanhou O cara mudou, o telando O cara mudou, o telando Rapaz, tá até atravessando o gelo Quero ver a live depois Eeeh O Ares O Ares Eeeh Eeeh Tão na cal po, deixa eu ver aqui Tu é doido Faz hora doido Desde quando tinha uns 20 e pouco vivo O O Iviso e o E o Zelda estão tretando Doido Meu Deus Doido Todos os dois, ó Todos os dois, ó Zero kill, ó Wesley e o E o Iviso Só camperando no X1 dos dois aqui, ó Fez, isso aí, ó Ele tá lagado Ele tá lagado É Que graça, ele tava lá na frente Voltou, doido Ó o kit, até agora não relou Agora que relou Eeeh, é igual o O cara disse que não tá lagado Mas disse que o dele tá normal E o nosso não é velho lagado, pô Quer disparar ele, pô Eeeh, pô Quem tá telando É o Zilt Tsunami, doido Tá, tá ficando aí com raiva já, ó, doido Eeeh, doido dos dois aqui, tá Vergonha, doido Eeeh, Samara Caça alguém pra tu preta aí, doido Que até dois, dois, dois ali Não dá não, doido Eeeh, pô Quem sobrar aí pode matar os dois lá de baixo Pô, não quer jogar não, pô Agora, ó Que eu ia terminar, ó Porra de cinco anos Boa, Samara Eu quero um capa de SKS, pô Ai, dentro Eita 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 Morreu ainda com o tiro na cabeça, doido Ué 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 Aça Ué 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 Chipop A a Ufera Uena Ué Uena Eita Like né bumbum mas pode deixar a vantagem aí galera Desganhou, desgraçado, joga de marrada Tu geralda hein, matou o ser né, chocão mesmo Caralho, esse bichão doente Cadê o resto da tropa Quem quiser entrar entra, quem não quiser não entra O Wes amassou todo mundo aí, até duro Quê? Me chamando? Aonde daí? 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 Aonde aí? 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 O que é isso, o que é isso, o que é isso? Cadê a tropinha, tropinha, entrou na sala, tropinha. Ela tá queimada. ID, senha, vem o ID. Qual é a senha? 10, 10. Bora, Ariel, o Ariel disse que vai, olha. Entra aí, doidão, o ID dá a senha, 47, 54, 0, 5, a senha, 10, 10. Dois minutos e a vitória começa, pô. Quem quiser entrar aí, ó. 47, 54, 0, 5, a senha, 10, 10. 10, 10, desgraça, 10, 10, Wadson, Zay. Os caras não escutam, o doido, eu falo. A senha da sala é 10, 10. Quem quiser entrar, entra aí, ó. Aumenta a sala pra 30. Um minuto pra começar, hein. Cadê a Ariel, o Ariel disse que ia entrar, Ariel, eu só falo com o carro nisso, né. Que isso, que isso, entra na sala, gente. Quando é a tropinha, eu passo o ID, passo a senha, os caras não entram na sala, o doido. Tá no Discord de boa agora com a tropa. Tá no Discord de boa agora com a tropa. Que isso, que isso. Bora, não falta mais ninguém, hein, doido. Olha o Pablin, trocou o nick dele. Pablin agora, hein. Vou testar abaixo, o que é isso? Pablin agora, o 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 Pablin agora. O que é isso, hein, o que é isso, hein, Pablin? Pablin? O que é isso, hein, Pablin? O que é isso? Pablin? 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 O que é isso? O que é isso, que é isso, tropinha? Ah, ó, o ID está abaixo, não é nem de aparecer. Vitória, Vitória, Vitória está lá na zona... Os caras tudo em Brasília Central O que é isso, tropinho, o que é isso? Os caras estão tretando, tretando, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Os caras estão tretando, tretando, o que é isso, o que é isso? Ô tropinha, se inscreve no canal, tropa. Vamos chegar a 500 mil likes, que é isso, hein? C10, R10, R10, bora Ariel, não quer vindo aí. Inscreve no canal, manda aí. É a qualidade maior aqui da live show. 3, 2, 3, 1, tropa. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, tropa. 5, 2, 3, 2, 3, 1, tropa. 2, 2, 1, tropa. Núvio, Núma, Torián, Víctora. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 3, 1. Acho que é contra os Eldrars, né? Não, o Ares está com um quadratão aqui. Ares... Ares... Ele tá treinando, eu acho. É. Treinando, precisando que ele tava com os caras, daí tretando mesmo. Que isso, que isso? Não, o Ares está com um quadratão aqui. Hummm... 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 E aí, que é massa, né? E aí, que é massa, né? Ai, que é massa, né? O que é massa? Vou virar um nelas, louco, Everton. Vou virar uma maçã, daí. Que isso? Que isso? Eita. Arthur versus... Tá de doze, hein, Arthur? Cuidado. O Aris, um, dois, três... É, quem tá na treta só é o Arthur. Tá? Arthur. Acabou, é, Dani. Ó, o Arthur tá espertando o cara, Dani. Bagunça não, hein, ruxador. Eita. Ei. Eita, eita, eita. Oh. Eita, tu amassou um cara de M10, hein, que é isso, que é isso, que é isso Eita, tu amassou um cara de M10, hein, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Eita, M10, M10 contra MP40, eita, lagado minha internet, ó, foda Que é isso, que é isso, que é isso, Brown Nenos vai se tornar, eita Wesley contra, acho que alguém da vida do ruchador É, é o Fati, é esse Fati Eita, carai, o Wesley ainda matou o cara, doido, Wesley é imortal, doido E a Vitória tá na treta com quem, hein, a Vitória caiu, foi? Acho que a Vitória caiu, hein, ninguém mata a menina da Tecoé, hein É, bicho, arrecaiu a Vitória Eita Cadê o Pablinho, o Pablinho tá contra quem? Saiu de perto, gente, um X1 de cada vez Os cara passando no meio, sai do meio, Arthur Cuidado, Pablinho, M10, doido Morreu, Pablinho, o Pablinho é louco, mano O Pablinho é louco, doido Ah, a Vitória voltou É, a Vitória tá muito lagado, doido É, doido Eita Eita, Vitória Vitória da P90 Vitória da P90 Eita 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 Dordei, dordei, contra quem? Dordei, contra... Eu telei, hein, Wes? O Wesley matou o cara, o cara não tava nem atirando pra ele, pô. Ei, quem vê um cara com a roupa do motoqueiro que tá cabelo vermelho, pode matar, pô. Chega perto e mata. Não atira de longe, não. Tá com a roupa do motoqueiro, cabelo rosa. Chega perto e mata, hein. Pode matar, pode matar, vagabundo. Dá pra dois salas que o bicho bagunça, doido. Entrou dentro da casa, vagabundo, pô. Olha aí, cabelo rosa, do teu lado, Dordei, do teu lado, ó. Chega perto dele, chega perto, chega perto, senão ele vai botar gelo, pô. Ei, Floriano, Instio e o Dordei aí, ó. Mata ele, ó. Mata, Dordei, Floriano, ó. Pode matar, arregaçar, ó. Boa, boa. Agabundo, macho. Tão, tchau. Pó, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Eita, o Arthur vs o Ezra Floriano, Insano, Arthur Maçã Esse Kong Só tá coisa Esperando, o bicho tá com a camisa do Brasil Que dor deu, tá aqui embaixo Perto da água Tá aí ele, ó Que a camisa do Brasil, ó Assim não dá, hein Eita Seja um menino bom Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.